Mas agora é tarde demais. Me rendi a esse moço, a um amor de fim de poço, que não me esqueci nunca mais. De quando em quando ele aparece, às vezes parece que esquece do amor que me dedico. Então vou vivendo dos restos, pois nem pra me cuidar mais presto. Sem ele eu já sei que não vivo. Nunca sei se a despedida será para o resto da vida, ou se vou voltar a ver. Eu só sei que nesta vida, nada chegou perto ainda que o meu desejo de ter. Eu não posso dizer o nome, mas garanto que é o homem mais amado desse mundo. É uma pena que parece que minha alma não merece ter a sua alma junto. Quem sabe um dia alguém volte pra contar que, felizmente, eu esqueci o rapaz. Mas quem contar que esqueci, conta também que eu morri. Por isso, não o amo mais. B. Música 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 Música